Eu comecei a fazer o treinamento e já consegui explodir com um produto que eu consegui vender com mais de meio milhão só no Tabula. Aí eu ia trabalhar a tiandinha só com os boletos que compensavam, vendia mais que a minha clínica. Então é um jogo completamente diferente e que todo mundo deveria testar, que é um game totalmente diferente e que os gringos, principalmente os Estados Unidos, é muito forte esse mercado. Aqui no Brasil, eu ainda acho que nem chegou ainda a começar a esquentar, então ela vai chegar na página de vendas e ela, muitas das vezes, não quer nem importar com o valor do ticket. Tanto que a gente consegue trabalhar com valores bem acima do que é trabalhado no Google e no Facebook. Fala galera, sou o Felipe da Conta Simples. Fala pessoal, eu sou o Ricardo da Conta Simples e hoje a gente tem um convidado muito especial para bater esse papo com a gente que tem uma história bem diferente aí de como chegou na indústria, no marketing digital. Então, essa história vai ser bem legal para a gente entender como é que esse cara chegou lá. Guilherme, o famoso doutor Tabula, muito obrigado por ter aceitado vir participar com a gente. O Mago, o Sérgio, indicou você. Você também já é super parceiro nosso de longa data, é cliente da Conta Simples. Então, obrigado. E cara, queria que você, com a primeira coisa, contasse um pouquinho da sua história, mas não necessariamente só como você começou no marketing digital, mas antes, até porque você tem uma história diferente. Então, o que você fazia antes e depois como você chegou nesse negócio de marketing digital também? Não, fechado. Prazer aí, o Felipe e o Ricardo, pelo convite. Gostei muito porque, igual, eu vim de uma vertente totalmente diferente, né? E a gente vai vendo que, igual, tudo tem dificuldade na vida, né? Então, a gente vê com esses convites, assim, dá muito mais gás pra gente continuar na jornada aí. Então, agradeço aí. E pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu fui cirurgião dentista, formado, tenho uma pós-graduação em ortodontia, morava em Sete Lagoas, tinha uma clínica lá, que eu trabalhava lá todo dia. Sou formado, formação e graduação, acho que eu tenho seis anos aí que eu formei, né? E, pra mim, minha vida seria dentro do consultório. Tipo assim, falei, não, é o meu sonho. Fiz uma loucura pra abrir a clínica. Falei assim, não, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Batalhei pra abrir. Falei assim, pronto, realizei tudo que eu queria. Cheguei no ápice. É aqui que eu quero. Aí, comecei a trabalhar. Trabalhar, aí, por ocasiões, assim, do dia a dia, eu fui em um mastermind. Deve ter uns dois anos. Um encontro da galera aí mais jovem do mercado. Pra me conhecer, né? Pra me ver o que a galera falava. E, cheguei lá, a galera só falava milhão, seis dígitos. Aí, comecei a pensar, falei assim, gente, eu tô remando no barco errado. Menino lá de 18 anos, faturando seis dígitos, um milhão. Galera vendendo infoproduto, fazendo cinco milhões, quatro milhões. Eu falei, gente, onde que eu vivia que eu não conhecia isso? Não chegou, né? Não tinha chegado lá ainda, é isso? É, exato. Não, tipo assim, eu não conhecia o mercado. Tipo assim, eu não conhecia o que era dropshipping. Então, aquilo ali que foi mais impactante pra mim. Que eu falei assim, o que é isso? Porque eu cresci numa família, numa região que, desde que a gente cresce, eles estão ali martelando a nossa cabeça. Você tem que estudar, você tem que ter, você tem que dedicar, você tem que formar, você tem que ir pra faculdade. Aí, depois que você tá na faculdade, você já tá ansioso, querendo fazer uma pós-graduação. Porque ali a gente já fica já programado na cabeça da gente que a gente vai ter só sucesso se a gente for pra esse caminho. E eu não conhecia marketing digital, dropshipping, nem nada. Então, foi assim, um baque. Um baque total mesmo. E eu entrei no mercado através do Douglas Souza, que é muito amigo meu, e eu falo que é direto. Eu tenho gratidão eterna aí por ele, porque foi por ele que eu entrei no mercado e por ele que eu entrei no Tabula. Que eu vou falar mais pra frente. Então, eu entrei no dropshipping pelo Douglas Souza, comprei o curso dele um domingo, assim, e já comecei a aplicar. E questão, assim, de algumas semanas eu já tava vendendo. E pra mim foi muito impactante o momento, que foi o quê? Que eu tava já vendendo, trabalhando algumas horas por dia no meu computador, muito mais que uma clínica odontológica, que tinha cinco dentistas, que tinha quatro funcionários, que vendia, tipo assim, um valor, assim, ridículo por dia. Aí eu ia trabalhar, tinha dias só com os boletos que compensavam, vendia mais que minha clínica. Então, eu falei assim, gente, eu tô gastando energia aqui numa coisa. E como cirurgião dentista, tinha dia que eu trabalhava o dia todo e ganhava cento e poucos reais, porque os pacientes faltavam. Aí tinha um dia que eu trabalhava muito e ganhava quatrocentos e poucos reais, quinhentos reais, que eu era ortodontista. E o ortodontista ganha por manutenção. E eu ganhava dezessete reais por manutenção. Então, por hora, a gente fazia, em média, três, quatro manutenções. Então, você coloca aí, dezessete vezes quatro, minha hora custava em torno de setenta reais. Então, assim, eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, mas eu tô no lugar errado. Porque eu tô tendo resultado em uma vertente, eu tenho conhecimento e resolvi largar. Falei assim, não, vou me dedicar ao dropshipping e ao marketing digital. Eu fui até um pouco afobado em questão disso, que eu não tinha tanta segurança no dropshipping. Eu tava faturando muito, mas não era uma coisa, assim, que era consistente, né? Eu tinha começado tem pouco tempo. Só que alguma coisa dentro de mim falou assim, cara, vai lá, segue, segue. Aí resolvi largar a profissão, né, dar um stand-by. Não peguei opinião de ninguém da minha família, nem de ninguém de amigo meu. Quem que eu pedi opinião? Pro Douglas Souza, pro Rafael Lima, pro Mago do Marketing. Eu falei assim, cara, o que você acha? Eu pedi opinião justamente pra quem chegou onde eu queria chegar. Em um momento eu pedi opinião pra minha mãe. Minha mãe e meu pai, então, foram os últimos a saberem dessa decisão. Igual eu morava em Sete Lagos, eu mudei pra BH, eles foram os últimos a ficar sabendo dessa decisão. Eu cheguei em BH. A minha mãe, tipo assim, a partir do momento que você tá tendo resultado, que você consegue demonstrar isso, por exemplo, ô mãe, me dá aqui seu plano de saúde que eu vou pagar. Ô pai, toma isso aí pra te ajudar. Então aí eles conseguem ver, porque eu acho que o meu grande medo dos pais é você trocar uma coisa que, segundo eles, e vai te dar segurança, né, pra você viver por algo que você, igual, não estudou, igual, eu estudei seis anos na profissão. Sim, claro. Então, eu acho que o grande medo era esse. Só que agora, igual, eu faço live, minha mãe vê a live, comenta. Então, eles veem que... Daqui a pouco ela tá vendendo também, hein? Exatamente, exatamente. Os produtos meus que geralmente vêm a mais, eu dou pra ela pra vender pras amigas dela, de drop. Então, assim, eu acho que os pais aí, eu não tiro a razão deles, né, de ter medo de você trocar, porque é tipo assim... Eles só querem o do bem, né? Se você for pensar, é uma coisa assim, meio doido mesmo, né? Estudei quatro, cinco anos, fiz dois anos de pós-graduação, só minha pós-graduação gastei quase 50 mil reais. Então, assim, mas eu comecei a ver que talvez eu não iria conquistar tudo que eu queria mesmo, igual, ter um carro bacana, dar uma condição melhor pra minha mãe, pro meu pai, fazer uma viagem bacana. Eu comecei a ver que isso, na odontologia, ia dar conflito. Ou eu ia trabalhar demais, desgastar demais, trabalhar de oito a oito da noite pra receber um valor, assim, que hoje é irrisório. A pessoa trabalhar como dentista, assim, um todo dia, o mês todo, dependendo, ela ganha o que eu ganho, por exemplo, dando uma consultoria. Então, hoje, eu tenho muito mais... Muito mais até prazer, né? Quando você trabalha numa coisa que te dá recompensa, que você consegue conquistar as suas coisas, eu acho que dá muito mais gás pra você ir batalhar aí e seguir em frente e querer dar o seu melhor todo dia, né? E, cara, você não só saiu de ser um cirurgião dentista, mas você saiu pra ir pra área de marketing digital, só que você não foi pra um negócio tradicionalzão ali, né? Você também hoje, pô, senão o doutor tabula, pô, por sorte, né? Então, isso foi uma plataforma que você chama Tabula. Isso. E, cara, não é um negócio super conhecido. Então, cara, você pode explicar pra gente o que é esse famoso Tabula? Como que você conheceu esse bicho, esse negócio? E, cara, depois também o que são native ads e tal, que é o negócio que tá por aí, né? Eu conheci o Tabula através do Douglas Souza, que eu fui um dos cases de sucesso do treinamento dele. E a gente virou amigo e a gente conversava muito. Então, ele comentou comigo, ô, Gui, eu tô aqui fazendo native ads aqui no Tabula, eu vou lançar um treinamento, você quer fazer? Sem nem saber o que que era, eu falei assim, tô dentro. Já falei aqui, tô dentro. Aí, ele lançou, eu comecei a fazer o treinamento. E já consegui, já explodi, já com um produto já, que eu consegui vender, assim, mais de meio milhão, só no Tabula. Só no Tabula. No Facebook, eu rodava muito pouco. Igual hoje mesmo, eu não rodo. Então, assim, desde o primeiro produto, eu já comecei a ter resultado na plataforma e já entendi perfeitamente o comportamento. Acho que isso aí foi diferencial. E pra quem não conhece o que é Tabula, gente, Tabula é uma plataforma de anúncios em forma de recomendação de conteúdo. O que que é isso? Você tá ali no site da Istoé, da Exame, do Antagonista, e vários outros sites nacionais e regionais. Aí, você tá ali lendo a notícia, e ao final da notícia vai ter ali, ó, Tabula Feed. Pra quem não conhece o que que é, vai achar que continua ali no site da Istoé. Então, isso, segundo algumas pesquisas, aumenta até 20% a confiança da pessoa em fazer uma compra e no reconhecimento da sua marca aí. Então, isso que é Tabula. E é uma forma de vender, que o comportamento é totalmente diferente do Facebook e do Instagram. Porque lá no Facebook e no Instagram, as pessoas não estão querendo ver páginas de vendas, não estão querendo ver nada que você esteja vendendo pra eles. Já lá no site da Istoé, a gente trabalha com a forma de artigo que chama advertorial. Então, a gente, a pessoa tá lendo a notícia, ela vê o nosso anúncio, ela clica. Então, pra ela, ela vai continuar no site da Istoé. Aí, quando ela abre, abre um artigo, o advertorial, que muitas das vezes tá agregando valor ao produto, muitas das vezes ele tá mostrando que existe esse produto para determinado problema e a pessoa tá pensando, nossa, não conhecia esse produto, nossa, não sabia que existia uma solução. Então, isso aquece ainda mais o lead, né, a pessoa, pra quando ela for pra página de vendas, ela efetuar a compra. Então, um jogo completamente diferente e que todo mundo deveria testar. Que é um game totalmente diferente e que os gringos, igual principalmente os Estados Unidos, é muito forte esse mercado. aqui no Brasil, eu ainda acho que, que nem chegou ainda a começar a esquentar. Sim. Pô, animal, cara. Muito legal. E, você falou, pô, o gringo, os gringos estão usando, né? Mas, cara, você consegue dar uma, uma ideia de quão grande é o Tabula? Porque, pô, o Tabula é uma empresa gigantesca, né? quão grande ele é, talvez no Brasil e fora, qual que é a proporção dele, assim? Se eu não me engano, acho que na plataforma toda, no mundo todo, ele atinge quase 2 bilhões de pessoas por mês, se eu não me engano. E aqui no Brasil, o seu anúncio é disparado, igual, isto é, Exame, O Antagonista, Revista, Revista Abril, alguma época, se eu não me engano, o site da IG, alguns sites do Terra. Então, assim, é em vários sites, tanto eles nacionais, como, por exemplo, tem uma rádio aqui em Belo Horizonte, que ela tem os anúncios do Tabula lá, como forma de monetização dela, né? Então, seu anúncio é veiculado lá. É uma lista muito grande de sites, o alcance é muito grande, e as métricas de custo é muito mais baixo, na maioria das vezes, em relação a, principalmente, Facebook. Legal. E você que escolhe os portais que vai estar o seu anúncio, como é que é essa definição de onde vai aparecer cada anúncio? Funciona da seguinte forma, a gente faz um anúncio e ele dispara em todos os portais. Aí, de acordo com as métricas que a gente está tendo, a gente decide, olha, o site da StoE aqui não está sendo vantajoso, eu vou bloquear meu anúncio nesse portal. Você pode negativar os portais. Isso, isso, isso. Aí, de acordo com as métricas, a gente vai bloqueando ou otimizando a nossa campanha nesse portal. é muito mais na unha que na inteligência do algoritmo e do pixel, igual é no Facebook. Lá é mais é na unha mesmo. Tá, então você pega e vai analisando, sei lá, campanha a campanha, site a site, porque, de repente, você pode encontrar um que performa melhor em um, em outro, e aí você é que faz essa otimização mesmo, né? Exatamente, exatamente. Dessa forma aí. Tá bom, legal, animão. Boa. E comparado aí com as ferramentas que a gente vê que a galera utiliza muito, né? Google, Facebook, por que você acha que o Tabula é menos utilizado hoje, pelo menos do que a gente enxerga, ele é menos utilizado do que essas plataformas de anúncios? Eu acho que quando que quando eu comecei, principalmente, cara, foi uma luta muito grande para achar conteúdo, informação sobre. Igual, eu fiz o curso, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu gosto que eu gosto de pesquisar. Tipo assim, muitas das vezes eu pesquisava sobre alguma coisa e não achava nada. Então, o que faltava, agora não falta que eu estou aí, né? É o quê? Informação. Conteúdo. Tipo assim, olha, isso aqui que é Tabula. Olha, é assim que faz. Olha, você pode fazer isso. Então, faltava muita informação e conteúdo. Então, assim, hoje em dia não falta isso mais. Então, se a pessoa não faz ainda, se ela faz Facebook e Google e não faz Tabula, é porque ela quer. Porque conteúdo, informação de forma acessível e muitas das vezes gratuita, existe. Entendeu? Legal. Então, acho que é muito mais. foi muito mais, de repente, uma barreira de conhecimento mesmo do que uma barreira de, putz, a ferramenta não funciona. Na verdade, funciona. É mais falta de conhecimento mesmo e disseminação de informação. E até hoje tem muita gente que é grande que fala, ah, o Tabula não presta. Mas é porque provavelmente iniciou, já fez algum teste no passado sem conhecimento, sem informação, sem suporte e não deu certo. Então, na cabeça do cara, ah, isso aí não dá certo. Entendeu? Mas não, dá muito certo e gente que tem sucesso e teve sucesso na plataforma é o que não falta. Então, é assim, é outro, igual eu falo, é outro jogo, é outro game, é totalmente diferente. Por isso que a galera muitas das vezes entra quando faz as primeiras vendas, manda para mim, nossa, que plataforma louca. Tipo assim, é um negócio assim, monstruoso. animal. E essa falta de conteúdo é só Brasil ou fora do Brasil também existe pouco conteúdo? E o que eu fazia? Tipo assim, muitas das vezes eu queria, né, aprender, aí eu ia e achava o conteúdo gringo lá dos Estados Unidos. Aí, como eu não tenho o inglês bom, nem razoável, é bem baixo mesmo, o que eu fazia? Eu pegava aquelas aulas que o cara ia mostrando o que ele estava fazendo, porque eu tinha conhecimento. Então, pelo que ele fazia ali na tela, eu já identificava alguma coisa que poderia me ajudar aqui. Então, eu fazia isso. Eu procurava principalmente conteúdo dos Estados Unidos, porque a galera já é muito avançada em relação ao Brasil aí, no Native Airs, né? E uma curiosidade, o Tabula, ele é uma plataforma americana? Da onde que ele origina? Cara, aí você me pegou, mas eu, se eu não me engano, é de Israel, porque as avaliações das campanhas são feitas todas lá, mas eu sei que eles têm sede nos Estados Unidos. Então, eu não sei exatamente de onde realmente é, mas eu acredito que seja de Israel aí, para aquele lado de lá. Se eu não me engano, é em Israel mesmo. É em Israel mesmo. Aham. Aí eles têm uma sede nos Estados Unidos, que eu sei que o robô, às vezes, fica fazendo conferência e o robô vem dos Estados Unidos. Boa. Animal. E aí, assim, qual que são as maiores diferenças, né, entre Tabula, Facebook, Google, até pode ser LinkedIn, Ads, essas plataformas mais utilizadas, né, quais são as maiores diferenças? Porque o que eu mais consigo relacionar com o Tabula, pelo que você explicou, seria, sei lá, a rede de display do Google, né, tem alguma semelhança na rede de display com os native ads, um pouco da diferença dos ads nativos versus essas ferramentas e o Tabula em si também. Eu acredito que a diferença seja na conscientização quando você está oferecendo o seu produto. Como lá no Facebook, 95% da galera que anuncia, anuncia direto para a página de vendas, muitas das vezes alguma coisa muito desorganizada de qualquer jeito e muitas das vezes a pessoa está no feed, ali aparece o mesmo produto um monte de vezes. Então, muitas das vezes, seu produto tem grande valor agregado, mas você não consegue vender porque tem sempre alguém vendendo mais barato. Então, a pessoa vai lá e compra relacionado a isso, eu acredito. Já no Tabula, não, a gente monta o nosso anúncio igual a foto, geralmente é foto lisa relacionada ao problema. Por exemplo, se eu estou vendendo uma joelheira, que foi um dos produtos que eu quase bati milhão, o primeiro, inclusive. a gente não vai mostrar a joelheira ali no anúncio, na maioria das vezes, a gente vai mostrar o quê? A pessoa sentada com a mão no joelho, a pessoa tentando caminhar com a mão no joelho, entendeu? A gente muda a abordagem. Então, a pessoa vai clicar ali porque ela se identificou com esse problema, aí ela vai abrir um advertorial agregando valor ao produto. Olha, essa joelheira aqui tem isso, o tecido dela é dessa forma, você utilizando ela vai te ajudar nisso e naquilo. Então, ela vai identificar ali que realmente precisa desse produto, ela vai chegar na página de vendas e ela, muitas das vezes, não quer nem importar com o valor do ticket. Tanto que a gente consegue trabalhar com valores bem acima do que é trabalhado no Google e no Facebook. Já no Google, a pessoa já pensa assim, joelheira magnética, eu quero comprar. Ela já digita lá na pesquisa e muitas das vezes ela vai procurar o menor valor também, que vai aparecendo lá nas opções. Então, de acordo com o valor, ela vai clicar e vai comprar. Então, acho que a abordagem principal aí é relacionada a isso. Você disse, por exemplo, de aparecer, sei lá, em portal de notícia, às vezes você acha que você está no próprio portal e acaba clicando. A rede de display do Google também traz esse viés, né? Traz. Nesse sentido, é muito parecido ou mesmo dessa forma o conteúdo, da forma que o tabula encaixa é diferente? Pelo que eu vejo os display do Google, eu vejo que é muito mais em forma de folheto de supermercado, né? Você caiu no remarket do Google, o banner que vai aparecer depois para você é foto do tênis, por exemplo, com o valor dele, tipo assim, promoção. Eu acho que é uma abordagem totalmente diferente do que é lá no tabula, né? Seria mais fotos mais lisas, nada de muito texto em foto, mas eu acho que é muito diferente as três plataformas. Mas o meu, para mim, o principal é quando você usa as três juntas. Aí que o seu negócio vai guinar. Você conseguindo, né? Porque o Facebook está meio complicado aí. E aproveitando, só pegando o gancho, como é que, como é que varia, a gente falou um pouco de segmentação, né? É dentro desse tema ainda de diferenças, como você, qual é a diferença na hora que, porque sempre quando você vai montar uma campanha, você pensa na estrutura, você pensa, putz, na forma de segmento, e por aí vai, né? Então, como que, como que, como que você prepara, né? Quais são as maiores diferenças, né? Entre a segmentação, por exemplo, no Tabula, do segmentação no Facebook, como é que funciona esse negócio? Lá no Facebook, a galera roda anúncios, por exemplo, ah, vou vender alguma coisa de mulher, eu vou segmentar para o interesse, beleza. Lá no Google, dependendo, ele vai rodar uma campanha e ele vai colocar palavras-chave, né? Por exemplo, beleza, maquiagem, já no Tabula, ele tem alguns interesses assim parecidos, como o do Facebook, por exemplo, só que não é indicado a gente segmentar. Pode acontecer da gente rodar uma campanha e dar certo segmentado? Pode. Mas o custo, até para a gente iniciar essa campanha, é um pouquinho mais alto, porque os canais acabam ficando um pouquinho limitado para ele disparar o seu anúncio. Então, com isso, o custo fica um pouquinho mais alto. O que é o indicado? A gente montar uma campanha, por exemplo, Brasil, essa é a segmentação. Como é que você vai fazer o filtro das pessoas que vão chegar no seu advertorial, na sua página de vendas? Na foto e na headline. Por exemplo, estou vendendo lá a joelheira. Eu não tenho problema no joelho, então, eu não vou clicar no seu anúncio. Então, a segmentação é mais relacionada à headline, que é a frase ali debaixo da foto, e da sua foto do anúncio. Entendi. Então, basicamente, a diferença é que você não cria parametrizações direto na plataforma. Você cria parametrizações nos atributos de venda, vamos dizer assim. Isso, isso. na copy que você está usando e você está deixando a segmentação, vamos dizer assim, um pouco mais aberta. Aí conecta, então, com aquilo que você falou. Putz, aí eu pego lá quem são os portais que estão me dando mais resultado e, pô, negativos que não estão dando resultado e tudo mais. Isso, exatamente. Dessa forma. Segmentação sempre na foto e na headline. Eu, principalmente, nunca tive resultado segmentando pelos interesses que ele passa lá. Por exemplo, vou vender alguma coisa de mulher, vou segmentar para mulher. E eu nunca tive sucesso e todos os alunos que testaram também não tiveram. Por isso que eu sempre oriento, sempre aberto. Nenhum momento segmentar. Legal. E como que o Tabula cobra pelos anúncios? Porque, putz, às vezes você vai lá, você segmenta no anúncio, na copy, na imagem, só que ele aparece para várias pessoas que não tem nada a ver com aquele produto, né? E aí, como é que ele faz para a... Como é que você garante que isso não vai ficar caro aparecer só um produto de beleza para só homem? E aí, em algum momento, chegar em algum portal que tenha mulheres e aí começar a fazer sentido. Ao contrário, principalmente do Facebook, a gente monta a campanha e a gente fala qual que é o CPC que a gente quer pagar. Então, o custo por clique. Geralmente, eu inicio a campanha com 0,12 centavos, 0,10 centavos. E a gente trabalha na forma de leilão inteligente, que é o Smart Bid, que é chamado lá. Aí, como que funciona? Se eu estou vendendo um nicho, por exemplo, de beleza, e no dia o leilão desse nicho está me dando um CPC de 0,16 centavos, ele vai me cobrar 0,16 centavos, porque eu falei lá que eu quero trabalhar no Smart Bid e quero pagar 0,12 centavos. Então, o Smart Bid vai sempre variar ali para conseguir posicionar a gente no leilão ali para a gente conseguir vender. Tem a opção de a gente colocar fixo, mas eu também nunca tive resultado dessa forma. Então, é sempre Smart Bid e ele é cobrado por clique. Então, a gente fala, olha, quero pagar tanto por clique. Mas, outra variável que vai fazer com que a gente que cobre, que gaste muito orçamento, que é o CTR, que é a taxa de clique ali no anúncio. Então, se o seu CTR for muito grande, um anúncio muito organizado, objetivo e chamativo, então, você tem que ter até um orçamento um pouquinho maior, porque você vai pagar barato e vai ter uma taxa de clique muito alta. Entendeu? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Interessante, né? O CTR é o que guia, ter um CTR bom, aumenta o custo e não necessariamente quer dizer que você vai vender mais. É, o CTR bom, a meu ver, vai deixar muitas das vezes sua campanha com custo mais barato. Porque você não precisa pagar, porque você não precisa pagar tanto caro num CPC, por exemplo, um CPC de 20 centavos, porque você já tem um anúncio chamativo, você não precisa forçar o CPC mais caro para você ficar melhor posicionado. Então, a chave do sucesso aí para mim é criativo. Se você tem um criativo chamativo com o VCTR alto, você não precisa ficar tendo CPC alto na campanha. Então, com isso, você consegue um volume muito maior de acessos, se a sua página estiver boa. Você consegue um volume grande e, consequentemente, você vai ter bastante venda com custo mais barato. E agora, aproveitando só para pegar um gancho disso que você falou, como que você faz para, ou qual é a sugestão para ter um criativo e até mesmo, de repente, uma copy boa? porque, pelo que eu entendi, isso é meio que o coração ali da venda. Então, putz, você efetivamente atrair a pessoa para o seu anúncio. E você até falou, putz, se você tiver um anúncio, uma copy com, como se chama, com criativo estruturado, você consegue converter mais, ter um CTR maior, logo, muito provavelmente, você vai ter um custo de campanha menor. Então, quais são as dicas que você dá para ter um anúncio desse? Você tem alguma estrutura de copy que você recomenda ou criativa? Eu, Guilherme, uso muito igual foto lisa, por exemplo, vou vender uma joelheira, vou usar foto relacionadas ao problema para a pessoa, muitas das vezes, descer ali o feed do site de notícias e ela achar que ainda continua no site de notícias. Ela clicou ali, ela vai para um advertorial, mas eu gosto sempre de foto relacionada ao problema ali, por exemplo, a pessoa sentada com a mão no joelho, gosto também de headlines, que é as frases objetivas, já mostrando do que você vai resolver, do problema em questão, porque aí você vai qualificar muito mais o seu clique, porque se você deixar na dúvida do que é o seu produto para que que é, eu acho que você vai pegar muita gente curiosa. Então, acaba que você vai ter uma falsa impressão de campanha com custo barato. Então, eu prefiro muito mais ser objetivo e direto. Eu acho que é a fórmula aí, entendeu? E é isso que eu passo para as pessoas também. Eu não sei se você pode, mas você pode dar um exemplo da cópia, por exemplo, da joelheira que você faria? que eu fiquei tentando aqui, mas eu não sei se eu consegui. A foto relacionada com o problema e a iniciaria, depois de utilizar joelheira, mulher volta a brincar com seus filhos, por exemplo, entendeu? Homem descobre joelheira, virgula, volta a jogar futebol, por exemplo, entendeu? Seria mais ou menos dessa forma. Sempre simples e objetivo. É isso que eu uso e é isso que dá resultado para mim e para várias pessoas. Pô, então, deu para entender que é super importante você ter uma estrutura de cópia bem organizada, você ter um criativo bom, você conseguir colocar ali no meio o anúncio bem estruturado, mas, pô, vamos supor que, cara, você me convenceu, vou entrar no tabula, vou começar a anunciar lá, o que eu tenho que fazer, quais são os primeiros passos, né? Então, além de primeiro, pô, seguir você no Instagram, consumir todos os seus conteúdos, pô, de repente pegar seu curso, cara, quais são os primeiros passos básicos, assim? E, além disso, qual que é um orçamento legal? Porque pode ser que a questão de orçamento seja diferente do Face, do Google para o tabula, né? Então, como calcular esse orçamento inicial? O grande, a grande barreira de entrada no tabula hoje é, principalmente, você saber todas as regras que as suas páginas precisam ter. Diferente de outras plataformas, a gente tem regras. E essas regras são desde o advertorial, página de vendas, até o checkout. Então, você tem que ter muito fixado isso na sua cabeça para você conseguir adequar tudo, para você conseguir subir a sua campanha e aprovar a sua campanha. Eu acho que isso aí é o que você precisa. Relacionado à estrutura, por exemplo, que há muita dúvida da galera, então, a galera do Drop, por exemplo, a gente consegue anunciar utilizando página da Shopify, land page, isso aí é super tranquilo. Mas o principal aí é a gente saber as regras, as regras da plataforma. Porque se você não souber e tentar subir campanha, você praticamente nunca vai conseguir. Por quê? O suporte deles não é igual ao do Facebook. Então, se você não tem conhecimento e informação, você vai lá conseguir, dependendo, ter a sua conta, você vai subir seu anúncio, você não vai conseguir aprovar. E quando você mandar e-mail para eles, tem vezes que eles demoram sete dias para responder o e-mail. Então, você não vai conseguir andar com as suas próprias pernas ali. É uma falha muito grande da plataforma, porque até se fosse muito mais dinâmico, seria bom até para mim que gera o conteúdo. Eu acho que isso aí facilitaria, né? Porque muitas das vezes o cara fica com o pé atrás e quer, ah, vou tentar começar sozinho. Talvez se ele tentando, ele conseguisse iniciar sozinho, talvez, posteriormente, ele iria gostar do meu conteúdo, talvez virar aluno, seguidor, algo do tipo. Então, acho que isso aí é a barreira principal aí, é isso das regras. E é bem chato mesmo. De orçamento aí, que você perguntou, eu rodo sempre campanhas de vendas com orçamento de R$100,00. R$100,00, R$150,00 por dia. Você vai comprar muitos dados, geralmente, R$100,00, R$150,00 aí. Se você tiver um anúncio bom com o CTR alto, você pode gerar aí, dependendo, mil ou até R$1.500,00, aí, cliques nos seus anúncios. Então, você vai comprar muito dado. Por isso que eu falo, não precisa começar com R$500,00, igual muitas pessoas falavam isso, quando eu entrei no mercado. Ah, na TVE, de Estabula, eu preciso de orçamento muito alto. Não, gente. Com o tempo, eu vi. A diferença de R$100,00 para R$500,00, não existe, que é tudo compra de dado. Então, é melhor você começar com um orçamento menor, para você identificar, por exemplo, possíveis falhas, e seu prejuízo ser menor, do que você começar lá com R$500,00, e tomar lá uma lambada já, e ficar R$500,00 no prejuízo. Boa. Fala aí, Felipe. Não, a minha dúvida é, mas assim, eu fico pensando, é que eu escuto bastante a palavra de native ads, e ads normais, né? Sei lá, e ads. Tem algum, algo específico que diferencia, assim, se eu bater o olho na internet, para você falar, putz, isso aqui é native ads, ou isso aqui é outro tipo de anúncio? Tem alguma característica específica que diferencia? Cara, eu acho que é mais o posicionamento ali nas páginas, por exemplo, dos sites de notícias. E, por exemplo, o Tabula não vai aparecer no Facebook nem no Instagram. Então, se for para aparecer alguma coisa lá, talvez seria, não sei se Google aparece, mas eu acredito que não, né? Então, eu acho que seria mais o posicionamento ali na rede, né? Principalmente, eu acho que seria. E o Tabula normalmente fica no final das notícias? Ele aparece no meio também? Tem alguns portais que muitas das vezes aparecem na primeira página. E aparece sempre parecendo como se fosse uma notícia. Então, muitas das vezes a gente nem percebe que está ali, mas ele está ali no meio ali. Que bom. E você falou muito de comprar dados. Ele também tem, você falou que não tem aquela parte do pixel, por exemplo e tal, mas tem alguma, ele tem uma engenharia interna que ajuda na otimização também? Ou não? Ele tem um pixel igual tem do Facebook, só que ele não tem aquela inteligência do Facebook. O pixel dele, sim, a gente consegue mapear, otimizar, mas não é aquela coisa poderosa igual é do Facebook. Mas ele tem, sim, o pixel para a gente rastrear quantas pessoas estão chegando na página de vendas, para a gente rastrear initiate checkout, compra, add to cart, todos aqueles eventos normais que a gente tem no Facebook, a gente consegue mapear no Tabula. Então, é praticamente a mesma sistêmica, entendeu? Entendi, beleza. E para testar, fazer teste, porque, putz, como é que você testa, você vende diferentes produtos no Drop, qual que é uma estratégia legal para fazer testes de novos produtos, testar produto, fazer, putz, coloquei lá 50 reais, como é que vocês têm uma boa resposta no Tabula, que é um pouco diferente de testar em Facebook, Google Ads da vida, né? Eu, basicamente, todo teste que eu subo, eu tenho mais ou menos o perfil de produto que eu gosto de rodar, e eu uso sempre advertorial, porque, a meu ver, aumenta muito mais as chances de gerar as vendas. e como que eu vou saber se está sendo positivo ou negativo dos testes. Eu tenho que ter muito bem mapeado, por exemplo, está chegando tantas pessoas no advertorial, do advertorial para a página de vendas, está convertendo pouco, pô, então, um dos erros de talvez não estar vendendo pode ser o advertorial. Ou, pelo contrário, tipo assim, nossa, está convertendo pouco, mas está vendendo, então, isso é uma preocupação boa. Então, se eu melhorar um pouquinho o meu advertorial, a tendência é que venda mais. Então, a gente tem que mapear, e por isso que eu falo que é muito mais na unha, que a gente tem que mapear todos esses pontos para, por exemplo, subir o teste hoje, amanhã, a gente vê que deu 24 horas, não vendeu, a gente ter todos esses dados para a gente tomar uma iniciativa, que é o quê? Mudar alguma coisa, ou muitas das vezes, ah, esse produto aqui eu acho que não vai virar, vamos deixar ele um pouquinho de lado. Então, por isso que eu falo com a galera, gente, não existe achismo, é dados. Os dados da sua campanha vão te mostrar, olha, é isso aqui que é a falha. Quando você entende isso, cara, você vê que não é sorte nem achismo. O próprio dados ali vai te mostrar, fala assim, olha, está dando bom, faz isso que vai melhorar, entendeu? Então, você sobe e espera 24 horas, não deu resultado e começa a repensar o que deve alterar e começa a analisar. igual a galera tem muito aquela coisa de Facebook, né? Ah, o teste a janela é sete dias, então, tipo assim, eu deixo rodando lá sete dias para me saber se vai ter potencial ou não. Eu, eu, Guilherme, é um, dois dias, eu não perco mais tempo mais que isso. Não deu bom, eu foco minha energia em outra coisa, mas eu tenho que ter muito bem mapeado nos dados, porque com os dados a gente vai conseguir ver, olha, talvez o produto vai ter resultado, mas vai gastar aquela energia para a gente conseguir encaixar a oferta e muita gente fala assim, ah, não, agora não, porque se você tem uma esteira muito grande, igual eu, eu tenho hoje oito produtos de teste rodando, então, assim, a gente está com uma esteira muito grande, então, eu não fico mais gastando energia com uma coisa que está tipo meia boca, está meia boca, vai para frente, tchau, entendeu? Então, a dinâmica é muito mais rápida, ao meu ver, relacionada com o Facebook, porque ao meu ver ali é muito dado que a gente compra, muito dado, é muito clique, então, é muito clique a custo baixo, então, você vai comprar o dado e você vai estudar o dados ali para você ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Legal. A próxima pergunta que eu tenho aqui é relacionada lá com o começo, você contou essa história de odontologia, queria saber se tem alguma semelhança entre odontologia e marketing digital, como é que se correlaciona esses dois? Eu acho que o que relaciona a odontologia com marketing digital é que muitas das vezes hoje, para o cara ter sucesso na odontologia, ele tem que ter um marketing digital forte, porque acabou isso de odontologia, muitas das vezes de aquele dentista que não tem nem Instagram. Hoje, a galera gosta de estar ali na mídia, então, e tem muito dentista que não enxerga isso, não enxerga. Eu, antes até de começar no, gerar conteúdo, a minha intenção era fazer um curso para cirurgiões dentistas, mas eu comecei a conversar com um colega de profissão e eu vi que a galera não dá valor para isso, a galera não está preparada. Então, eu deixei também, eu já tinha tudo gravado, mas eu senti que a galera não valoriza isso, não valoriza, os profissionais mesmo. Então, por isso que muitas das vezes os próprios profissionais ficam reclamando, ah, está fraco, ah, não estou conseguindo pagar as contas, porque a galera não abriu a mente ainda para o futuro, o futuro. E a tendência, a meu ver, é só aumentar isso de mercado digital, tanto para odontologia, quanto para medicina, para todos os mercados aí. A pessoa que não se posicionar vai deixar muito dinheiro na mesa aí ou dependendo vai quebrar, né? Tem que gerar a lei de igual, independente do mercado, se é para fazer venda ou se é para fazer consulta, gerar... Exatamente, hoje a internet e eu vejo, eu hoje na internet eu vejo um potencial muito maior e um sangue no olho muito maior que eu tinha na odontologia. Na odontologia, muitas das vezes eu era aquele profissional seis horas, né, que eles falam, dá seis horas a caneta cai da mão do cara e o cara fica naquele abafamento para ir embora. Então, hoje eu trabalho com muito mais prazer porque eu vejo que para mim decolar mais depende exclusivamente de mim, de mim e do meu conhecimento, entendeu? Boa. E o que você fez com a clínica lá que você falou que, meu, você entrou, fez uma loucura e tal para conseguir a clínica, o que você fez com ela? Agora a gente está saindo. Nós saímos, saímos. Vendeu? Porque eu entrei mais para me ser a pessoa que seria de frente do comércio. Então, não foi vantajoso eu ter o que eu tinha, sendo que eu não estaria lá para os outros sócios, entendeu? Então, eu preferi abrir mão eu vejo que eu consigo um retorno muito maior no digital, eu vejo, então, até para mim queimar um navio, tipo assim, não tem isso mais, para eu não ficar muitas das vezes gastando energia resolvendo alguma coisa. Então, hoje o meu foco é totalmente no digital e eu não arrependo. Lógico que no início foi muito difícil, muito difícil, eu abdiquei de várias coisas, eu tive que vender meu carro, que eu estava num momento que eu precisava de um gás para me decolar, então, assim, nenhum momento foi fácil, fiquei numa bad danada, porque a gente toma uma decisão muitas das vezes igual eu tomei, literalmente no impulso, não conversei com ninguém, falei só, é isso aí, tchau para vocês, estou saindo, tem momentos que a gente fala assim, nossa, será que foi a decisão correta, será que vai valer a pena, então, além de tudo, a pessoa tem que ter cabeça muito forte, porque senão o cara fala assim, é f***, e se o cara falar f***, aí que ele afunda mais ainda, então o cara tem que estar na cabeça, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, que uma hora dá certo. Cara, agora a gente tem duas perguntas para fechar, a primeira é, cara, você usa a Conta Simples, então, queria saber como que a Conta Simples tem ajudado o seu negócio, como que a Conta Simples tem te ajudado no dia a dia. Conta Simples, a meu ver, hoje, é o futuro, porque eu usava uma plataforma antes, que igual eu fazia a TED, eu tinha que mandar o comprovante para os caras, para esperar os caras recarregar meu cartão, então a Conta Simples é muito mais dinâmico e muito mais, a interface é muito mais moderna, né, você faz a TED ali em questão de segundos, já chega o dinheiro lá na sua conta, igual a galera que roda muito o Facebook, era uma dor grande, né, que em outras plataformas a gente tinha que pagar pelo cartão, eu também sofria com isso, que eu tinha a conta lá, na época eu rodava no Facebook, até no Tabula mesmo, né, e aqui na, igual na Conta Simples, a gente pode criar vários cartões e sem custo nenhum, então você usa, você bloqueia no momento que você quiser, então isso para mim é futuro, e eu acho que em todo mercado, em toda profissão, você tem que sempre querer quebrar o seu negócio, eu tenho certeza que vocês aí já estão pensando em alguma coisa que seja muito melhor do que é agora, porque se você não for assim, seu concorrente vai ser, aí quem vai quebrar, quem vai passar o C, ele vai ser o jogo da escadinha, né. É isso, eu gosto muito dessa expressão que você usou, é queimar o barco, né, porque daí não tem volta, isso é muito legal. Exatamente, tem que ter peito, não é fácil não, muitas das vezes, igual eu morava sozinho, eu ficava sozinho, então se o cara não tiver uma cabeça boa, e foi logo, tipo assim, um pouquinho o início, assim, da pandemia, que teve que ficar todo mundo isolado, então o cara tem que, tem que estar com muito, muito bem alinhado, o que é que quer, a força de vontade, porque em nenhum momento eu passo isso, até no meu Instagram, nem para ninguém, que é fácil, igual para mim, está onde eu estou hoje, igual tendo o privilégio de dar esse podcast aqui com vocês, igual muitas das vezes, ter contato com muitas pessoas grandes do mercado, que muitas das vezes, antes para mim, eram distantes, e eu demorei tempo para isso, não foi de semana passada para agora, é quase aí dois anos, então nada é fácil, talvez muitas das vezes, você ter sucesso, e conseguir as coisas que você realmente quer, vai ser daqui a um ano, tem gente que consegue um mês, tem, mas 98% é a longo prazo, então tem que estar muito bem alinhado isso. Boa, animal. E cara, a última agora, para fechar o prometo, todo mundo que a gente convida para vir bater esse papo, a gente pede para indicar uma pessoa também, então cara, queria que você indicasse alguém para vir bater esse papo aqui com a gente também. Mas quem que já conversou, tem que saber, quem que já veio, para mim não repetir, né? Ah, mas pode falar, que não é isso. Indica, se tiver repetido, a gente avisa. O Mago já veio, né? O Mago já veio, se gravaram. o Rafael Lima, já veio? Não, o Rafael Lima não veio. Então, o Rafael Lima. Macho velho, gente boa, me ajudou demais. E ele foi um dos caras que no momento que eu migrei, porque o meu Instagram era dentista do Drop, então eu vi que Drop, Drop era normal, e eu não queria ser só mais um, igual o dentista, tem em todo lugar, e dentista é demais. Então, eu vi que eu estava decolando numa plataforma, que ninguém gerava conteúdo, falei, pô, eu vou focar nisso aqui, que esse negócio aqui vai dar bom. Aí eu falei, aquilo, Rafa, tu quer ir mudar e tal, o que você acha? Aí ele falou, cara, tem que mudar esse estraganceu para Tabula. E foi graças a ele que a gente chegou aí nesse nome aí, o doutor Tabula. Ah, boa, fechada. Então, a gente vai, pô, aqui missão dada, missão cumprida, depois a gente vai atrás de chamar ele para vir bater esse papo aqui com a gente também. Boa. Fechado. O cara é massa demais, além de um cara fora da curva do mercado, é um cara de índole e caráter assim, é acima da média. Então, eu acho que as pessoas assim devem ser valorizadas aí e dar um, como é que fala, né? Holofote para essas pessoas, não é dar holofote para quem vende e não entrega, para gente que usa laranja. A gente tem que valorizar essas pessoas aí para a gente desbancar essa galera aí. Boa, animal. Cara, esse papo foi muito da hora porque a gente, pô, conversa com bastante gente que é de Face, a gente conversou com algumas pessoas de Google, pô, conversamos com o Mago, que foi, putz, foi um papo muito da hora também, né? Que ele falou bastante coisa de funil e, cara, eu não conhecia muito de Tabula, já tinha visto em algum lugar, em outro, claro, com seus conteúdos também, mas me ajudou a entender muito melhor e, pô, saber que aquilo ali que eu estou olhando não necessariamente é a matéria, mas também é alguém que está trabalhando para oferecer alguma coisa. E até tem um negócio, E até porque, pô, nos dias de hoje, você falando, pô, até de Facebook e tal, eu acho que cada vez mais as empresas estão e precisam buscar novas fontes de tráfego, né? Então, o Tabula é algo que, não vou dizer que é o mar azul, mas acho que tem muito espaço, ainda mais espaço para quem quiser fazer um trabalho diferente, né? Tem muito espaço e, a meu ver, igual quem roda todas as fontes, você precisa estar posicionado em toda a jornada da pessoa na internet. Se você roda as três juntas, você vai cercar o cara ali uma hora e vai falar assim, eu vou comprar esse produto aqui que eu não aguento mais ver. Então, é mais isso. Só para deixar de aparecer, né? É, e tem muito mercado, gente, é muita, muito pouco pessoas que anunciam no Tabula. Então, assim, igual, vou falar um exemplo de dropshipping, tem grupo que eu tenho aqui com 250 pessoas e tem, por exemplo, eu e mais um aluno que faz Tabula. Então, olha a dimensão de oportunidade que existe e olha o tamanho do Brasil, o tanto de pessoas que têm smartphone, computador, que leem notícia, que têm cartão de crédito, que compram na internet. Então, se você não faz, tem que começar a fazer. Boa, animal. Eu estava bem curioso para esse papo, eu tinha várias dúvidas do Tabula, quem sabe a gente não faz algum, já começa a fazer alguns testes lá também, porque parece ser bem promissor ali. Bora, 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 que eu ajudei com o maior prazer. Boa, fechado. Obrigado pelo papo. Valeu, eu que agradeço aí, fico muito honrado aí, só dar gás para a gente continuar aí. É isso. Fechado. Valeu, pessoal, esse foi mais um Talk Simples. Valeu, galera, mais um Talk Simples. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.